Lani, Lani, Lani Se eu pudesse voltar atrás Sei que não te iria perder Se eu pudesse dizer Não vás Tu serias minha outra vez Sem ti eu não sei viver Sem ti não quero viver Se eu pudesse voltar atrás Sei que não te iria perder Se eu pudesse dizer Não vás Tu serias minha outra vez Sem ti eu não sei viver